2022, ano de eleição presidencial. Hora de guardar tudo numa caixa, passar o lacre e tomar decisões corretas na hora do voto. As informações desse vídeo não ficarão para trás, tendo em vista que o resultado nas votações, este ano, perdurarão para os próximos 4 anos, quem sabe para 8 anos, em caso de reeleição do candidato eleito. Chegou aquele momento no qual pedimos o carinho da sua inscrição, do seu like, ative o sininho de notificações na opção todas. Combinado? Você é muito bem-vindo! Se tratando de pesquisas eleitorais, devemos imaginar certas oscilações ao longo dos meses, sendo véspera de votação, então, isso é natural. Nesta pesquisa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, chegou a 54% dos votos válidos e atingiu o percentual suficiente para ganhar em primeiro turno. O quê? Não acredito! Segundo pesquisa Data Folha, divulgada nesta quinta-feira, a eleição presidencial, no entanto, só ocorrerá daqui a mais de quatro meses, no dia 2 de outubro. Ainda bem! O percentual de votos válidos que exclui brancos e nulos é usado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, na apuração da eleição. Para ganhar em primeiro turno, um candidato precisa ter 50% dos votos mais um. Eu entendi. Como dito, a oscilação nessas pesquisas prévias é natural. Tem pesquisas que apontam Lula na frente com 44% e Bolsonaro com 27%. Já tem outras pesquisas que apontam uma vitória de Bolsonaro sobre Lula e assim por diante. Devemos levar em consideração as pesquisas, mas tendo sempre em mente a oscilação das mesmas. Um relatório publicado nesta sexta-feira pela Eurásia, uma das maiores consultorias de risco político do mundo, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 70% de chances de vencer as eleições presidenciais em outubro deste ano. Este elemento cara de pau. O documento detalha modelos matemáticos e de previsão levantando em consideração os cenários políticos e econômicos. O relatório ainda avalia que as chances do presidente Jair Bolsonaro do PL não ir para o segundo turno são baixas, em torno de 20%. Na avaliação da Eurásia, uma terceira via teria uma chance de 10% de vencer Lula em um eventual segundo turno. Não sei. Mas a consultoria deixa claro que esses modelos ainda podem mudar. Os indicadores a serem monitorados nos próximos quatro meses são os índices de aprovação do presidente, a inflação e a posição da corrupção no ranking de preocupações dos eleitores. A Eurásia utiliza outros números para embasar as previsões, como a avaliação do governo do presidente Bolsonaro. O gráfico apontado pela consultoria mostra que a desaprovação do atual governo chega a 61%. Bom pessoal, levando em consideração todos esses argumentos, esses dados, como de pesquisas eleitorais prévias, vamos lá, vamos mudar um pouco o roteiro aqui e fazer jus à nossa capa e título. No governo petista, a Rede Globo e as cinco emissoras de propriedade do grupo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília e Recife, receberam um total de 6,2 bilhões em publicidade estatal federal durante os 12 anos dos governos Lula e Dilma Rousseff. Como a cifra só considera TVs de propriedade do grupo Globo, o montante ficaria maior se fossem agregados os valores pagos a emissoras afiliadas. Sabemos bem que no governo de Jair Messias Bolsonaro, essa mamata foi cortada, o que quase levou a emissora à falência. Tendo Jair Messias Bolsonaro como característica de governo, a preservação dos valores éticos, morais e familiares. Discordando totalmente do que o Partido Vermelho fazia em seu mandato para a emissora, a tal Pati Faria, na qual ele tentou derrubar de todas as formas. Vamos ver. Concessão da Rede Globo só vence em 2022. Bolsonaro não tem poder de tirar emissora do ar. Cancelamento de concessões públicas depende de decisão judicial. Poder Executivo não pode, sozinho, suspender funcionamento da TV. Conclusões tiradas à parte, faça a sua. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários o que achou das pesquisas realizadas até os dias de hoje, a sua opinião de quem vence essa corrida e os rumos que o Brasil deve tomar daqui em diante. Esse foi o vídeo de hoje. Te espero no próximo. Um forte abraço, aprendiz! Tchau, tchau! Tchau, tchau!